Uh, 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 uh X10, X10, X10 Uh, 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 uh Se eu pudesse baixar uma estrela Não pensaria duas vezes se fazer Porque te quero Porque te amo E se tivesse um naufrágio de um sentimento Eu seria um veleiro, uma ilha dos seus desejos Dos seus desejos Queimou por dentro, entendo que não posso estar no meu pensamento Quando falo de amor, às vezes desespero Quando falo de amor, é você que eu quero Quando falo de amor Sinto parar o tempo, desejo o seu corpo Seus beijos Quando falo de amor Se a lua seria seu prêmio Eu juraria fazer qualquer coisa Pra ser seu dono Pra ser seu dono E se em teus sonhos escuta minha voz te chamando Em teus sonhos não siga dormindo És verdadeiro Nosso sonho Queimou por dentro, entendo que não posso estar no meu pensamento Quando falo de amor, às vezes desespero Quando falo de amor É você que eu quero Quando falo de amor Sinto parar o tempo Desejo o seu corpo Seus beijos Quando falo de amor Às vezes desespero Às vezes desespero Quando falo de amor É você que eu quero Quando falo de amor Sinto parar o tempo Desejo o seu corpo Seus beijos Quando falo de amor Uuuuh 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 Uuuuh